Projeto Memória IBC, convênio celebrado entre o Instituto Benjamin Constant e a Associação dos Ex-Alunos do IBC em 4 de outubro de 2005, série Entrevistas e Depoimentos, gravado no estúdio José Espínola Veiga, coordenação do livro falado do IBC. Série 016 que teve destaque em sua época como estudante e fez suas primeiras incursões no campo literário. Tari veio a ser funcionário público federal e ele vai nos traçar, neste momento, o seu perfil. Eu nasci em Duque de Caxias, aqui mesmo no estado do Rio, e sou filho de Manuel Correa da Silva, que era ferroviário da Leopoldina, e Isabel Rodrigues da Silva. Perdi a visão aos dois anos de idade, vítima provavelmente de malária. Não há assim uma coisa confirmada, mas é bastante provável, pelo menos, pelo que me contam lá meus ascendentes. Então, provavelmente de malária eu perdi a visão. Tenho hoje 68 anos, aliás, mais para 69, porque já no próximo dia 2 os estarei completando. 2 de outubro. Isso, 2 de outubro, exatamente. E sou casado há 45 anos com a Nilza, Nilza Nunes da Silva. Temos, a essa altura, quatro filhos, cinco netos e já um bisneto, que deve fazer um ano também agora, no próximo dia 23 de setembro. Sou poeta e tenho dois livros publicados, um publicado em 1996, o Ecos da Alma, o segundo, No Mundo das Rimas, publicado no ano passado. O primeiro, contendo poemas, sonetos e algumas trovas, e o segundo, basicamente, de trovas. E como foi, Ari, o seu encaminhamento, o seu encaminhamento ao Instituto Benjamin Constant? Joni, o meu encaminhamento ao Benjamin Constant, ele acontece curiosamente. A vida tem alguns aspectos realmente curiosos. E havia uma prima da minha mãe, que teve um filho que recebeu uma pedrada no colo dela ainda, pequeno, portanto, menino, e veio a perder a visão de um dos olhos por causa disso. E ela tomou conhecimento do Instituto Benjamin Constant, matriculou esse menino dela aqui. Ele foi aluno aqui, se não me engano, até o ano de 1948, mais ou menos, porque eu entrei em 1947. Mas a verdade é que foi por causa dela que eu vim para o Benjamin Constant. Até porque meus pais opunham uma certa resistência. Eles não acreditavam muito que longe deles, sem os cuidados deles, enfim, eu pudesse... pudesse sobreviver, digamos, ou pelo menos sobreviver de forma útil. Mas essa prima da minha mãe, que nós chamávamos de tia, ela conseguiu convencer, felizmente, né? Conseguiu convencer meus pais e ela própria providenciou a minha primeira matrícula no Benjamin Constant, onde eu entrei em maio de 1947. 1947. 1947 você tinha 5 anos. 5 anos, exatamente. E ingressou numa época em que o Instituto já havia aberto as suas aulas, né? Depois da grande reforma. E você então vai ao Jardim de Infância? Isso. Como era seu ambiente no Jardim de Infância? Que atividades eram desenvolvidas com os alunos? Olha, o Jardim de Infância nessa época era, era assim, bastante... Nós tínhamos atividades de jardinagem. Claro, não uma coisa profunda, evidentemente, até porque nós éramos crianças. Mas havia rancinhos, havia pás, havia... As professoras plantavam, faziam canteiros. Aliás, certa vez, até eu quebrei um girassol e a professora... Ela até nem me repreendeu, não. Ela levou a coisa mais para o lado sentimental, dizendo que coitadinha da plantinha, o que eu tinha feito. E atou lá o caule do girassol, né? Afirmando que ele iria se recuperar. Se se recuperou ou não, não sei. Não fiquei sabendo. Mas são detalhes assim. Havia também... Elas colocavam para nós disquinhos de história da época. Disco ainda em 78 rotações, evidentemente. Mas ainda estávamos usando gramofone aqui, naquele tempo. E aqui a gente tomou conhecimento com historinhas infantis, como a formiguinha da perna gelada, por exemplo. Além das aulas normais que elas nos davam. E foi aí também que eu tomei o meu primeiro contato com a poesia, digamos assim. Porque elas nos ensinavam quadrinhas populares que nós decorávamos, né? Para dizer. E houve um detalhe também curioso, numa apresentação, provavelmente, do dia 17 de setembro de 48. Porque nós já fazíamos aqui, tínhamos aula de canto orfeônico. Então, nós... Eram ensinadas a gente músicas infantis, evidentemente. E nós cantávamos uma música, foi preparado conosco uma música, onde nós cantávamos falando de passarinhos, essa coisa toda. Ele tinha um refrão, digamos, que dizia repiu-piu-piu, repiu-piu-piu, repiu-piu-piu-piu-piu-piu. E nós estávamos cantando essa musiquinha no auditório. E quando chegou nesse repiu-piu-piu-piu, que nós fizemos isso a primeira vez, eu me levantei e fiz repiu-piu-piu-piu sozinho, mas dentro do ritmo. E aquilo... O auditório veio abaixo, foi uma gargalhada só e depois todo mundo pediu bicho. Então, foi uma coisa muito curiosa. É evidente que, na repetição, eu não fiz mais, porque aquilo foi uma coisa espontânea e uma coisa que não era, assim, de meu conhecimento, foi uma coisa que aconteceu. Um improviso que deu certo. Isso, um improviso de criança, o que é interessante. E quem eram as professoras? Quem eram as professoras? Era a dona Emerita. Emerita de música, né? Isso. Ia de aula, assim, convencional. De aula tinha a dona Ani, né? E tinha a dona Lucila. Eram as... Ah, sim, a dona Yolanda também. A dona Yolanda, esposa do... Professor Lima. Professor Lima, mas... E como é que você se sentia? Assim, você se sentia bem, feliz, confortável, fora da família, durante a semana, pelo menos, né? Ah, o Joni, eu me sentia. Olha, nós, na verdade, o meu primeiro dia de Benjamin Constant foi um dia bastante difícil pra mim. Mas foi apenas o primeiro. Porque quando a tia Cota, que era como nós chamávamos, a prima da minha mãe, e a minha irmã mais velha, me trouxeram e disseram que eu ficasse sentadinho ali, que elas viam beber água e já voltavam. E eu fiquei ali sentado e tal, mas quando elas começaram a demorar, então eu comecei a chorar. E quando alguém veio, e uma pessoa totalmente desconhecida veio, me pegou no colo e começou a caminhar comigo não sei pra onde, bem, aí é que eu chorei mesmo. Aí é que eu fiz um escândalo daqueles dignos de qualquer criança. E nesse primeiro dia de colégio, na verdade, eu praticamente nada comi, eu não conseguia parar de chorar. E devo ter dormido cansado disso. Mas no dia seguinte, quando eu acordei, e rodeando a minha cama, estavam então os primeiros colegas com os quais eu tomei conhecimento, o meu grande amigo Antônio Carlos, recentemente falecido, o Nelson Bento, que eu não sei, nós perdemos o contato, o Sebastião Menezes, com quem também perdi contato, e o Paulo Machado, que faleceu de maneira lamentável, ainda ao tempo em que nós éramos alunos. Então, eu rodeado por esses colegas, acordei, e eles começando a me fazer perguntas sobre mim, eu respondendo como podia, mas aquilo criou um movimento de simpatia, criou um movimento de camaradagem, o primeiro momento de camaradagem. E, realmente, a partir dali, eu me entornei com eles, depois conheci algumas meninas também, da época, e mais tarde, um pouco, entrou para o colégio uma menina chamada Thelma, e essa menina até enxergava, ela nem ficou aluna do colégio, ela ficou durante algum tempo no jardim, mas não permaneceu. Ela enxergava, e ela gostava de ser meu par na forma sempre, que para mim era bom, porque ela enxergava. Então, essa menina, talvez também tenha sido assim, a primeira expressão maior de afeto, fora da minha família, fiz até uma música com o nome dela, usando essa imagem dela que eu tenho, ou seja, uma imagem de criança, que, na verdade, a gente considera uma imagem pura, e que não se modificou, porque eu não conhecia essa menina como moça, como mulher, conhecia apenas como criança. E, então, nessa música, eu retrato exatamente esse fato, ou seja, o fato dela ser mantida na minha memória, como aquela criança, e junto a ela, eu também me mantenho como aquela criança que eu era. Então, para mim, a convivência realmente não era difícil, eu fiz, inclusive, a partir dali, boas amizades, fiz a partir dali, bons colegas, como o próprio guri, o Antônio Carlos, que, na verdade, com o correr do tempo, a gente aprendeu a se considerar quase que como irmãos, que realmente crescemos juntos, não crescemos, não cresci tanto quanto ele na parte cultural, mas crescemos juntos, como garotos, como homens, vivendo as diferentes fases da vida, infância, adolescência, depois mesmo a fase adulta. Então, aí já surgem os primeiros lampejos, não é? Da sua vida cultural, ligada à arte, à literatura e à música. É, surgem aí, os primeiros, os primeiros lampejos, surgem aí, talvez, surgem aí, em mim, o berço dessas, dessa tendência, digamos assim, porque, porque, mais tarde, com o meu gosto pela leitura, isso iria se acentuar, iria se solidificar, digamos assim. Alí Rodrigues, do Jardim de Infância, então, se transporta para o prédio principal do Instituto, já que o Jardim de Infância era num prédio separado, e inicia a sua trajetória escolar. Como foi seu início na escolaridade regular do Instituto ali? Johnny, é, fiz, temos feito sete anos em outubro de 1948, né, em 1949, quando, voltei das férias, já voltei lá para cima, como a gente falava na época, era o comum, né, da gente falar, quando saía do Jardim, dizer que subia. mas, infelizmente, esse ano de 1949 foi um ano praticamente perdido por nós que havíamos saído do Jardim naquela, naquela ocasião, porque, eu não sei qual era a dificuldade do colégio, não sei se havia alguma dificuldade, mas o fato é que a gente não era fixado e nenhum professor rodava daqui para lá e de lá para cá e acabou que nós sequer fizemos prova ao final desse ano e assim nós perdemos esse ano de 1949. A integração efetiva, portanto, se deu em 1950, quando nós fomos alunos da primeira série com a dona Irassema, mãe do nosso saudoso Antônio Carlos, do Ersen, e aí, então, é que nós nos alfabetizamos, aí, então, é que nós aprendemos a ler em braile. Eram quantos alunos? Você falou, nós, eram quantos? Olha, o Jardim, eu não me lembro exatamente quantos, não, sinceramente, não me lembro de quantos nós éramos, não, talvez, uns seis ou sete alunos, mas isso é um número muito impreciso, eu não tenho realmente memória, assim, de quantos nós éramos na ocasião. E aí, você teve primeiro, foi o primeiro contato com o braile? Foi o primeiro. O primeiro contato com o braile? Primeiro contato com o braile. E como foi, Maria? Não, o primeiro contato com o braile, foi exatamente quando a Dona Iracema colocou o alfabeto, porque eu não sei até quando durou esse tipo de alfabeto. Mas nós tínhamos um alfabeto com fundo de madeira, mas em zinco, provavelmente, e com as letras todas separadinhas, umas das outras. e a Dona Iracema, então, nos mostrava, primeiro, ela nos ensinava a ordem das letras, A, B, C, D, etc. Depois, ela pegava o nosso dedo, colocava numa letra e, digamos assim, tapava as letras anterior e posterior, para nós distinguirmos qual era a letra que estava sobre o nosso dedo. E eu, até, graças a Deus, nesse particular, me dei, me dei bastante bem, eu não tive dificuldade para o braile, não. Me lembro que a Dona Iracema ainda dava algumas explicações, tipo, assim, que vamos dizer, a gente ficava sentado, a janela da sala ficava à nossa esquerda, e a porta ficava à nossa direita. Então, quando a Dona Iracema nos falava do E, por exemplo, ela dizia que o ponto de cima ficava do lado da janela e o I, o ponto de cima, ficava do lado da porta, quer dizer, era uma forma de, né? Uma associação. Isso. E assim, foi o nosso primeiro contato com o braile, pelo menos o meu, né? E você foi um bom leitor de braile. Johnny, graças a Deus, nunca tive dificuldade, não. Desde o primeiro momento, eu reconheci as letras com facilidade. E quando, no ano seguinte, eu estudei a cartilha, já então com o professor Gonçalves, fui o único aluno da minha turma que terminou a cartilha e entrou num segundo livro. Entendo? Então, eu realmente, sempre, graças a Deus, tive facilidade para ler o braile. Lia com rapidez. É, veja bem, eu lia com rapidez a princípio, mas, quer dizer, como o importante não é bem a gente ler com rapidez, quer dizer, o importante é a gente ler com uma sequência regular, porém, obedecendo as pausas das pontuações e tanto quanto possível, dependendo do tipo de leitura, dando inflexão ao texto. não é? Então, isso a gente aprendeu mais para frente, quer dizer, aprendi quando, curiosamente, lendo o que muita gente achava que, o que muita gente achava que em nada poderia servir, mas, curiosamente, para mim, serviu. Quando eu li romances como o tronco do IP, senhora e outros e outros, porque a gente já olhava esses livros, a gente dava a eles uma conotação de novela, uma coisa meio que automática. Então, a gente meio que lia representando cada personagem no que era dito. E isso facilitou, assim, de uma forma muito grande essa nossa compreensão da inflexão a ser dada no texto, ou em parte dele, pelo menos. Então, você procurava viver o texto, viver o livro. Exatamente, exatamente. Exatamente. A gente procurava viver o livro, viver na leitura do livro, quer dizer, dizendo o que uma personagem dizia, e respondendo o que a outra dizia da forma de cada uma delas. Teve alguma influência o rádio nessa sua postura diante da leitura literária? Do rádio, da novela, do... É provável que sim, Johnny. Então, mesmo que não consciente, é provável que sim. porque como a gente ouvia a rádio novela, embora depois eu tenha deixado, eu tenha me afastado um tanto disso, porque eu tenha, eu tenha depois preferido o futebol, digamos assim, ou então, nos casos de teatro, as peças completas, porque a peça completa tem a vantagem de não prender você. Quer dizer, a novela, você ficar preso ali, amanhã você tem que ouvir, porque você precisa saber o que vai... E a peça completa, não. Se você não ouvir a de amanhã, ouvir a outra. Então, acabei dando preferência a esse tipo de teatro. Mas, provavelmente, ainda que inconscientemente, como eu disse, deve ter influído na minha maneira de ler. E o futebol, era o lazer que você desfrutava do Instituto? Veja bem, o futebol. Um dos lazeres. O futebol, o futebol é curioso. Eu realmente aprendi a ouvir o futebol, aprendi a gostar de futebol. E chegamos a jogar futebol, mas eu não sei se posso chegar a dizer que joguei, porque eu era muito ruim. Eu, na verdade, era muito ruim, eu era muito medroso, a grande verdade é essa. Não sei como é que havia colegas que se envolviam lá em corpo a corpo, que eu, sinceramente, eu preferia ficar de fora. Mas você, então, ficava fora do gramado que você tinha uma brincadeira de narração de futebol, como era isso? Ah, não, isso aí já era uma coisa, é, sim, digamos, era uma tentativa nossa, provavelmente, eu, o Antônio Carlos, o Eurico, e outros, o Raimundo Moraes, não, e outros. Nós tínhamos, provavelmente, uma vontade, sei lá o que, de imitar, provavelmente, os narradores esportivos, não é? Então, nós ficávamos narrando jogos fictícios, jogos imaginários, brincando enquanto a gente passeava ali pelo pátio, e a gente ficava, então, narrando aqueles jogos, mas naquela época, as emissoras, elas tinham o jogo principal, que era narrado, e tinham os jogos, os outros jogos complementares, que eram informados dos outros campos, não é? Então, nós imitávamos exatamente esse tipo de coisa, quer dizer, um ficava narrando e os outros ficavam informando de São Januardo, das Laranjeiras, de General Severiano, etc. Mas era um tempo gostoso, era uma coisinha boa, inocente, como a gente era também na época. E você seguiu o estilo de algum narrador da época ou criaram um estilo próprio? Não, na época, a gente, provavelmente, mesmo sem querer, a gente talvez imitasse, ou quisesse imitar o Odivaldo Cosi, porque, na verdade, era o narrador que nós ouvíamos, naquela ocasião, aqueles anos de 1951, 1952, era o narrador que nós ouvíamos, era o Cosi, era quase que unanimidade o Cosi, não é? Tinha patrocinador o jogo de você, essa é a narração de vocês? Não, não me recordo, mas se tinha, devia ter o mesmo patrocinador do Cosi. Ari, então vamos, bom, você já entrou na escolaridade regular e, naturalmente, você tinha um lado acadêmico, as atividades musicais e o que se chamava profissional, chamava profissional. E como foi o Ari no ensino musical? É, no ensino musical eu não fui, eu fiz o curso de teoria, isso eu vejo, né, mas parei por ali. Agora, na verdade, na verdade, hoje eu até me arrependo disso, porque às vezes eu pego lá o meu teclado e tento fazer algumas coisinhas e não consigo, faço assim um básico, muito básico, muito elementar, quando, na verdade, eu tive chance de aprender harmonia, tive chance, mas, na verdade, eu fiz o curso de teoria e solfejo e parei por ali. E profissional, chamado profissional, em que atividade você se moveu? Não, em que atividade profissional, veja bem, eu até tentei numa certa época, entrei lá pra na aula de Vimaria, numa outra época na aula de Vassouraria, mas aí, realmente, eu fui menos ainda do que no musical, porque a minha habilidade manual realmente não é, a minha habilidade manual inexiste, a grande verdade é, a minha habilidade manual é perto de zero, as minhas mãos, as minhas mãos, elas servem necessariamente pro básico, ainda bem, graças a Deus que servem, mas eu realmente não consegui, não tinha como me desenvolver nessa área. Então, você aí, mas a literatura, a poesia, já começa a se manifestar aí nessa fase de sua vida de maneira mais vigorosa? Ah, sim, a poesia, sim. Conta aí pra gente. A poesia, sim, porque, é bem, eu comecei com a facilidade que eu tinha pra ler o braile e eu comecei a me interessar muito por ler. A princípio, a gente lia revistas como o Relevinho e como a revista brasileira, na verdade, nós tínhamos pouco acesso na época, porque nós éramos considerados crianças e, enfim. Ela era um pouco avançada, né? O conteúdo era um pouco avançado. Isso. Mas, mesmo as revistas do Relevinho, eles tinham, sempre traziam alguma coisinha de poesia. E depois eu comecei a ler na biblioteca e a fundação, nessa ocasião, a fundação mandou... Para o livro do cego no Brasil, né? Isso, a fundação para o livro do cego no Brasil. Aliás, eu acho que a fundação também foi muito importante pra nós por causa da produção dela, porque o Instituto Benjamin Constant produzia, basicamente, livro didático. produzia muito pouco em termos literários. E já a fundação, não. A fundação, ela produzia bastante romances, mesmo histórias infantis, poesias, enfim. E a fundação, ela fez uma coletânea chamada Joias da Poesia Brasileira, onde ela selecionou vários poetas, mais ou menos em ordem cronológica, poetas como Gregório de Matos, o Olavo de Lack, Cássio Alves, enfim. E nós tivemos... Esse livro veio pro Benjamin Constant, então a gente lia muito esse livro. A gente lia muito. e eu realmente me emocionava com poesias como Mocidade e Morte, do Castro Alves, como Meus Oito Anos, do Casimeiro de Abreu, enfim. Que idade você tinha, mais ou menos, a essa época, desse interesse maior pela leitura de poesia? A essa época, hoje em dia, eu devia estar por volta dos meus 13, 14, 15 anos. O meu primeiro ensaio poético, por exemplo, na verdade, ele acontece por volta dos meus 15 anos. Uma coisa tem bastante elementares que praticamente eu não aproveitei ou que eu aproveitei como... ou que eu aproveitei como base, né? Para um salto maior, né? Para depois, me desenvolver mais na área da poesia. E quando se deu assim o seu aparecimento, seu surgimento como poeta? Olha, o meu surgimento como poeta, em termos de conhecimento pelas outras pessoas, ele se dá um pouco depois disso, quando eu, tendo escrito um soneto, um soneto à primavera, eu sempre tive muita coisa com a primavera, pedi ao professor Malcher que publicasse, aliás, perguntei a ele sobre a possibilidade de publicar. O professor Malcher era o... Responsável pela revista brasileira. Renato Monada com a Malcher. Isso, exato. E ele pegou o meu soneto e na hora não me respondeu. Não disse que sim, não disse que não, não disse que podia, nem que não podia. Passado um tempo, ele me chamou e disse pra mim, Ari, o soneto é bonito, mas ele tem uma falha, eu não vou dizer a você qual é a falha e você vai descobrir onde é que está a falha do soneto e vai corrigir, depois você me traz. Tudo bem, eu peguei o soneto e li, achei uma falha, eu supus achar, corrigi e devolvi a ele. Aí ele leu e disse pra mim, aí já na mesma hora, ele disse pra mim, olha, melhorou, mas continua havendo uma falha. e eu tornei levar o soneto e tornei a corrigir e tornei a entregar a ele. Então, ele leu e disse pra mim, agora sim, agora o soneto está em ordem, está bom, e eu vou publicar na revista. Esse episódio pra mim foi assim muito importante porque nele eu aprendi algumas coisas. primeiro, quando eu entreguei o soneto ao professor Mausser, ele não podia dizer que não era meu, mas também não podia dizer que era. Quer dizer, então, essa certeza, ou seja, a certeza de que o soneto realmente era meu, ele só passou a ter quando eu fiz as correções no soneto. a partir daí, ele podia estar certo que o soneto era meu. Por outro lado, ele me ensinou também a ser mais atencioso com aquilo que eu escrevia, ou seja, a prestar mais atenção. E daí, eu adquiri o hábito de escrever e ler. Porque não basta a gente escrever, quer dizer, a gente escreve uma coisa. aliás, atualmente, eu faço até um pouco diferente. Atualmente, eu escrevo alguma coisa e guardo. Deixo aquilo guardado durante algum tempo. E depois, então, esquecido do texto, digamos assim, eu leio para ver a impressão que o texto me causa, para ver realmente se eu gosto ou não do texto. Porque se eu não gostasse, não me impressionar bem, então, eu inutilizo o texto. E isso, eu aprendi com esse episódio do professor Malcher. Sou muito grato a ele até hoje por isso. E ele publicou? Publicou. Na Revista Brasileira? Na Revista Brasileira. cego de que ano? Olha, se não me engano, em junho de 1963. Mas, é certeza, eu não tenho. Será que a sua memória permite que você diga esse soneto para nós hoje? Ah, sim. Aliás, eu só tenho uma... digamos assim, eu só tenho pena de um determinado detalhe aqui, eu não poder... Eu não ter guardado o original do soneto, né? Porque seria bom se eu pudesse mostrar o original também. Mas o soneto, o soneto, como ficou, diz, Tuas primeiras luzes já se acendem. Já te diviso em teu berço esplendente, sorrindo alegre e divinamente para os braços que a ti se estendem. Já os poetas que te compreendem saudam-te à vinda com um canto ardente. A brisa mansa corre desplicente cheia do aroma que as flores recendem. Enchem-se os dias de risonhas cores. Tudo parece recender amores dentro de um sonho terno que extasia. E a terra vibra como que tocada por mãos divinas de divina fada que a tudo enleia e glórias irradia. Falta aqui as palmas que a gente imagina que merece essa sua apresentação, esse seu iniciar. muito belo no campo da poesia. Professor Malcher, você disse que teve importância, uma grande importância para você por esse fato. Houve outras pessoas, colegas, profissionais, professores que tiveram, você considera que tiveram importância na sua vida? ouvir um colega meu, um colega quase irmão, que foi o Antônio Carlos, porque, coitado do Antônio Carlos, o Antônio Carlos foi a minha vítima. naquele começo, quando eu ensaiava meus primeiros versos, a vítima era ele, ou seja, tudo que eu fazia eu mostrava para ele, ele era o primeiro. Então, e a gente crescendo naquela camaradagem, naquela, desculpe, naquela camaradagem, mas, algumas, em algumas coisas, ele também me orientava, porque isso havia adiantado mais que eu no estudo, e ele me adiantava, se bem que, como ele dizia depois, coisas que com o tempo deixaram de representar muito, como a métrica, por exemplo, hoje a métrica não é assim tão respeitada, a própria rima não é, e eu mesmo que a princípio até tinha uma certa aversão, digamos assim, a poesia sem rima, hoje já não tenho e acabei também fazendo um soneto sem rima, mas o Antônio Carlos foi também muito importante para mim nesse aspecto. E houve algum professor que tivesse influenciado, tivesse induzido você para o campo literário, foi realmente uma coisa, surgiu de dentro, cresceu e se desenvolveu. Não, veja bem, Johnny, eu não tive assim nenhum professor assim a me estimular exatamente no campo da poesia. eu tive uma professora, a dona Maria Renda, que minha professora que foi na terceira série, ela me deu assim, um estímulo muito grande quando ela me pediu que fizesse uma redação, ela me pediu não, ela pediu, ela determinou a turma, a turma fazer uma redação sobre, falando sobre o Dia das Mães. e eu fiz a redação, fiz a redação normalmente como, mas eu não sei, ela gostou tanto dessa redação, ela se emocionou tanto, não sei porquê, que ela acabou até me dando um prêmio e prêmio sempre estimula, né, porque naquela época as revistas Relevo e Relevinho da Fundação eram vendidas, elas não eram gratuitas. O Relevinho, se não me engano, era dois cruzeiros cada número, isso em 1955. E a dona Renda me deu naquela ocasião um ano dessas revistas. então isso, assim, me estimulou muito a continuar escrevendo, né, mas escrevendo no campo da prosa normalmente, da poesia propriamente, eu tive esse episódio com o professor Mausser, mas não há de claro que eu, quando tomei conhecimento da poesia da dona Benedita, Beleza de Belo, isso, quando eu tomei conhecimento da poesia dela, já foi bem mais adiante, já foi, porque, curiosamente, na biblioteca eu nunca vi livro da Bené, como nós chamávamos, né, nunca vi, então, eu só tomei conhecimento da poesia da dona Benedita, quando eu cheguei ao ginásio, né, é que tomei conhecimento, então, não tive, assim, nenhum professor que, fora o professor Mausser, evidentemente, que tivesse uma influência maior no meu campo de, no meu aparecimento de poeta, não. no ano de 1959, Tari Rodrigues da Silva ingressa no curso dinasial do Instituto de Tânia Me Constante. Como foi sua vida a partir daí, dentro do internato, Tari? É, a partir daí, a gente, claro, começa a viver uma fase, uma expectativa maior, né, a gente começa a prever a conclusão do curso, uma conclusão que, lamentavelmente, por motivos que, depois a gente pode até dizer, mas, não aconteceu, mas, o importante, é que, já de algum tempo antes, talvez, uns dois, anos antes, nós havíamos desenvolvido uma outra, uma outra atividade, né, no Grêmio Benjamin Constant, nosso Grêmio Estudantil, que havia sido fundado em 1955, e que tinha um serviço de alto-falantes, do qual nós, no qual, aliás, nós atuávamos, né, eu, o Antônio Carlos, Raimundo Moraes, enfim, todos nós alunos da época. Aí, por quê? Os 17 anos de idade, mais ou menos, 17, 18 anos, é 79, 60? Isso. Na juventude, né? Exatamente. Mas, nós, nós, temos, do Grêmio, as lembranças, assim, mais, mais caras, né, porque muito nós aprendemos com o Grêmio, muito nós devemos ao Grêmio. Como era o nome do Grêmio? Era Grêmio Benjamin Constant. Aliás, havia um, 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 um lema, né, que nós, já, que era o nosso, o nosso, o nosso, dito, né, do Grêmio, né, Unidos seremos fortes e sendo fortes venceremos. Então, nós sempre dizíamos isso quando o serviço de alto-falantes entrava no ar e nós, e a parte do Grêmio, nós desenvolvemos artes de programação, de programação de rádio, evidentemente. Eu e o Antônio Carlos, por exemplo, apresentamos juntos vários programas como o Encontro de Duas Artes, por exemplo, um programa de músicas e poesias, onde nós tocavamos, rodávamos discos e liamos poesias alternadamente, a hora ele lia, a hora eu lia. Apresentamos depois atrações James e Robert, ele era o James, o Antônio Carlos era o James, eu era o Robert, e aí nós apresentávamos algumas, alguns quadros, né, nesse programa, Apure o Seu Gosto Musical, que era um programa onde nós, era um quadro, aliás, onde nós recebíamos pedidos musicais de dois ouvintes e rodávamos esses pedidos musicais e ao longo da semana até o próximo programa, nós punhamos aquelas músicas em votação. Então, o ouvinte ganhador se classificava e assim foi até o final do ano quando nós premiamos o ouvinte vencedor do ano. Bem, mas havia outros programas muito interessantes como do Paulo Suárez, um brinde para você, onde ele também onde ele dava, sorteava brindes para o pessoal. Era programa de auditório. Era programa de auditório. E onde apareceram vários cantores na época como a Maura, o Marilho, a Marlene Freire, enfim, vários cantores que se apresentavam permanentemente naquele programa, que aliás eram selecionados a partir de um programa de caloros. Então, os caloros que tiravam cinco eram automaticamente conduzidos ao quadro de cantores do programa e ficavam se apresentando depois. Era uma verdadeira situação de rádios aquilo. Isso era. Era. Nós funcionávamos realmente aqui como uma verdadeira estação de rádio, bastante organizado, tudo certinho, tudo direitinho, tudo no horário. Que outros elementos eram produtores dos programas? Além de você, doutor do Carlos, que outros programas havia? O Raimundo Salles, não é o Raimundo Salles de Moraes, aliás, o sefeito criativo. O Raimundo, ele tinha um programa chamado da Hora Infantil, que na verdade a gente não ouvia, porque o Raimundo apresentava esse programa aos domingos às quatro horas da tarde. Era hora do jogo. Era hora do futebol. Mas as meninas ouviam. As meninas ouviam. As meninas ouviam sempre, elas não perdiam esse programa. Era um programa que ele produzia muito bem, um programa onde ele usava aqueles disquinhos de histórias infantis, onde ele apresentava realmente muita coisa interessante. E, aliás, o Raimundo conseguiu, numa certa ocasião, fazer uma transmissão externa, porque ele namorava uma menina que morava em Padre Miguel nessa época, a Nilca, infelizmente, já falecida, e ele fez um programa a partir da casa dela, transmitido pelo nosso serviço autoralante, transmitido via telefone, evidentemente, e é provável que isso depois não pudesse continuar, porque deve ter ficado caro, né? Nós não tínhamos noção disso. Mas, pessoas como Zé do Carmo, por exemplo, Zé do Carmo que enxergavam um pouco, mas que, na parte técnica, vamos dizer assim, viabilizou essa transmissão, foi ele que fez a instalação toda, desde a sala do Grêmio, porque naquela época não existia celular, e o telefone mais próximo ficava na sala do Grêmio. Então, ele teve que fazer aquela instalação toda, aquele montão de fio passando pelo corredor da sala do Grêmio até o estúdio. Isso aí, Ari, vinha em prejuízo do rendimento escolar, ou vocês conciliavam bem essa atividade radiofônica, vamos dizer assim, com os estudos? Não, não, nós conciliavamos bem. isso não prejudicava isso não prejudicava o rendimento escolar, e bem pelo contrário, bem pelo contrário, por um certo ângulo, talvez até auxiliar-se na, porque, veja bem, a partir daí, nós éramos obrigados sempre a estar lendo, a partir daí, nós éramos obrigados sempre a estar exerstando detalhes de programação, e mesmo na matemática, nós éramos obrigados a estar cronometrando mentalmente, tempo previamente, digamos assim, tempo de programa, nós éramos obrigados a estar calculando quantas músicas iam, era possível que fossem tocadas dentro do espaço X, porque nós obedecíamos, na verdade, os horários, então nós não ultrapassávamos, se o programa tinha que terminar 8 e meia, terminava 8 e meia, nós não ultrapassávamos, mas para isso, evidentemente, nós tínhamos que ter esses cálculos todos em dia. Porque não havia o recurso da gravação, era tudo ao vivo, era tudo ao vivo, era tudo ao vivo, não havia recurso da gravação, até porque a gravação naquela época, o gravador que havia na época, era aquele gravador de, aquele de fita, de rolo, muito caro, caríssimo. É muito caro e de difícil manuseio, né? É. Não era assim tão simples quanto depois do cassete foi, né? É. O telefone também era uma coisa limitada, né? Ah, muito limitado, né? O telefone era tudo muito ao vivo e feito com o máximo de perfeição possível, né? Exatamente por isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, eu acho até que nos auxiliava de alguma maneira. Por outro lado, a parte administrativa do Grêmio, por exemplo, nós aprendemos a fazer atas, aprendemos a fazer relatórios, aprendemos a fazer até esboço de estatutos, nós aprendemos, né? A partir do Grêmio, porque essas coisas não eram ensinadas exatamente em sala de aula. o currículo da sala de aula era diferente, quer dizer, não comportava isso. E essas coisas nós aprendemos a partir do convívio exatamente com o Grêmio. Há alguns anos atrás, você elaborou um regulamento de um concurso, um torneio de dominó para o Conselho Brasileiro com extrema eficiência aquele regulamento. Você lembra? É, eu me lembro do torneio Rio-São Paulo de dominó. Foi. Se não me engano, em 1998, mais ou menos. Exatamente, mas esses recursos, quer dizer, a gente adquiriu a partir do Grêmio. Quer dizer, a iniciação toda foi a partir do Grêmio. Foi a partir daí que a gente foi a partir daí que a gente aprendeu, inclusive, não só a fazer, como a discutir essas coisas, como a discutir a lógica de algumas colocações, enfim, que nós tínhamos também as reuniões de Assembleia do Grêmio, onde eram discutidas as atas das reuniões anteriores, onde eram feitas propostas, votadas, discutidas, votadas, enfim, foi todo um desenvolvimento que nós tivemos. E até um treinamento político, né? Uma atuação política, além de tudo. Sem dúvida. Sem dúvida, sem dúvida, porque nas eleições do Grêmio, nós exercitávamos esse lado, não só da elaboração das chapas com pessoas que realmente pudessem dar força a elas, mais quanto depois com respeito à propaganda da chapa em si, né? Então, vocês poderiam talvez dar uma lição à política do momento, política brasileira do momento, né? Era tudo em alto nível, não? Era tudo em alto nível. Era tudo em alto nível. 1963, Ari Rodrigues da Silva. Que significado teve este ano e os subsequentes da vida do nosso poeta? É, João, em 1963, que em princípio deveria ter sido o ano da minha formatura, mas que infelizmente, por... Eu não direi que eu não tive culpa, também tive, mas por mais uma falha humana, digamos assim, ou de humanidade, eu não consegui chegar a esse patamar, porque em 1962, o professor Erval, nosso professor de matemática, teve um problema de memória e acabou perdendo as nossas notas. de matemática do mês de setembro. E eu, que nunca fui um brilhante aluno de matemática, aliás, muito longe disso, sempre estive, sempre fui bem fraquinho nisso, tinha tirado sete e meio, mas ao final do ano lá estava a minha nota na sessão, 0,5, e eu falei com o professor, mostrei a ele minha prova de setembro, ele se prontificou a corrigir a minha nota, mas infelizmente a chefe da sessão na época não permitiu de forma alguma que isso acontecesse e mesmo o professor Malcher tendo tentado interceder, ela se manteve intransigente e eu talvez aí de maneira burra também, a verdade é essa, resolvi que não faria a segunda época, talvez eu pudesse ter negociado isso, mas a juventude tem esses tem esses tentativas de mostrar força, embora aí a força no caso estivesse sendo mostrada exatamente contra mim, mas o fato é que eu resolvi não fazer, encerrei minha matrícula e no ano de 1963 comecei então uma nova fase de vida quando eu entrei para o arsenal de marinha do Rio de Janeiro onde de alguma maneira também a minha participação foi válida se não teve o serviço em si porque ali era um serviço que requeria habilidade manual e como eu já disse a minha habilidade era era não, é praticamente zero, mas ao entrar para o arsenal já encontrei lá alguns colegas que trabalhavam já há 20 anos, colegas que tinham sido encaminhados para o arsenal de marinha pelo inesquecível professor Veiga em 1943 e mas ao chegar lá eu encontrei uma situação no mínimo no mínimo sei lá no mínimo assim inaceitável os cegos eles não se movimentavam eles não tinham permissão para se movimentar da oficina para o vestiário era uma distância razoavelmente longa e eles não tinham permissão para se movimentar sozinhos e quando eu entrei encontrei essa determinação e encontrei também uma história de um colega que haveria sido punido porque como ninguém quisesse num determinado momento levá-lo ao vestiário ele acabara urinando na oficina e acabou sendo punido por isso era uma coisa assim revoltante mas eu ao entrar no oficinal depois de tomar um conhecimento com o terreno eu comecei a me locomover sozinho da oficina para o vestiário a princípio me chamavam atenção mas eu dizia que se acontecesse alguma coisa comigo eles estariam isentos de qualquer responsabilidade mas que eu não podia ficar dependente e com isso alguns colegas começaram primeiramente a me acompanhar e depois começaram a criar coragem também a se movimentar sozinhos e felizmente aquele quadro inicial que eu havia encontrado foi modificado bem em 1965 eu me casei em Cambuquira com a Nilza também ex-aluna do colégio em sequência a um namoro que no colégio começara e agora se tornava um compromisso definitivo na vida porque em 1963 ao entrar para a marinha eu havia me comunicado com o pai dela e solicitado na autorização para ela sair do colégio com essa autorização que ele deu então então a gente providenciou a ida dela para Cambuquira em 1965 nós nos casamos temos hoje quatro filhos cinco netos e já temos um bisneto um bisneto que vai fazer um ano agora se Deus quiser no próximo dia 23 de setembro a partir daí claro as dificuldades da vida começam porque eu também fui um tanto imprevidente me cavei talvez com condição não assim não tão propícia para o casamento mas a gente naquela pressa naquela afobação não sei a gente acha que a vida vai acabar logo e a vida não acabou ainda graças a Deus mas na verdade é então as dificuldades da vida começam as financeiras ah sim as financeiras as financeiras e com elas outras porque por exemplo o local onde nós fomos morar era um local absolutamente era um local absolutamente impróprio para a gente que não enxerga a grande verdade é essa porque era um local sem urbanização era um local sem calçamento era um local muito difícil era um loteamento novo que estava surgindo na época mas a gente não podia morar em lugar melhor porque as condições financeiras não permitiam então mas graças a Deus esses fatos também foram foram de alguma maneira superados eu fiz o supletivo concluí o segundo grau que eu não havia concluído o ginásio no Benjamin Constant concluí claro primeiro primeiro e depois o segundo grau e a partir daí eu comecei a pensar na possibilidade de voltar o Benjamin Constant agora é claro não como aluno mas como funcionário o que eu tentei em 1970 mas não consegui porque havia um decreto do presidente Médici que proibia transferência de funcionários de ministério militar para ministério civil você viria para a imprensa braile talvez é ou para outro serviço é veja bem eu não me importava nem muito para onde eu viria porque a minha intenção era vir para o Benjamin Constant como outros vieram de outros ministérios civis exatamente porque aqui eu teria condição de prosperar aqui eu teria condição de progredir porque eu teria condição de continuar reiniciar meus estudos e prosperar o que na marinha era absolutamente impossível primeiro porque primeiro porque na atividade civil não havia na oficina onde nós estávamos condição de progresso não havia ascensão funcional e na carreira militar evidentemente isso aí nem pensar perfeito neste segmento final de nossa rica entrevista com Ari Rodrigues da Silva nós queríamos agradecer a ele essa contribuição muito importante do seu depoimento do seu trabalho literário e ao invés de perguntarmos vamos pedir a Ari que fale sobre o seu lado literário poético e nos brinde com a sua poesia eu não eu não posso deixar de iniciar essa parte sem corrigir ou procurar corrigir uma injustiça que na minha juventude eu fiz com uma colega na verdade como eu disse em outra parte aqui do depoimento eu tinha que como que uma versão a poesia sem rima havia um entendimento meu de que a rima era algo indispensável e nós uma outra coisa que eu me esqueci de dizer é que nós chegamos a criar no Grêmio Benjamin Constant uma revista que se chamava União e Progresso revista infelizmente de muito curta vida que nós criamos a época em que eu era diretor social do Grêmio e nessa revista nós pretendíamos sempre claro publicar trabalhos de alunos e certa vez a Luzia depois Clara Luz me entregou um trabalho dela e eu simplesmente me neguei a publicar o trabalho porque a poesia não tinha rima uma coisa absurda mas que pelo menos talvez num retrato público que a gente faz a gente corrige de alguma forma hoje curiosamente a minha concepção é um tanto diferente tudo progride e a gente também tem que progredir e eu cheguei inclusive a fazer um soneto sem rima soneto sem rima publicado no livro Ecos da Alma livro que nós publicamos em 1996 já depois que eu me aposentava ou me aposentava da marinha o que aconteceu em 1994 esse soneto chamado súplica do amante diz o seguinte antes que a minha voz seja silêncio antes que o meu corpo seja inércia antes que a minha mente se apague e que os meus passos já não me conduzam antes que o meu verso se dissolva no seio frio da terra insensível e antes que o meu coração se perca perdendo as belas ilusões guardadas deixa que eu diga sempre que te amo deixa que eu te ame até o cansaço deixa que eu pense só no nosso mundo e que eu ande sempre em teus caminhos para no seio teu forjar meu verso crendo até o fim que tu me amas é soneto como é fácil eu ver ele não tem rima e eu não sei como seria eu não sei como seria o meu próprio procedimento se naqueles anos de 1959 1960 eu tivesse visto esse soneto nesse livro Ecos da Alma também eu publiquei um poema o poema de fechamento do livro eu vi uma flor que diz quando eu a conheci ela sorria bela e viçosa no esprendor da vida era sem dúvida a preferida e ela sorria sempre ela sorria o mundo a festejava e a queria mas a cada promessa que escutava enquanto docemente recusava ela sorria airosa ela sorria porém seu jovem coração um dia sentiu a dor da flecha de cupido e a suspirar num gesto internecido ela sorria tímida sorria chegou com emoção e alegria o inesquecível dia do noivado com o seu príncipe encantado ao lado ela sorria tão feliz sorria casaram-se que festa quem seria mais feliz que aquele jovem par encantadora ao pé do altar ela sorria linda ela sorria mas uma flor que esprende da surgia tentou-se o príncipe abandoná-la descrente ainda sozinha na sala ela sorria ansiosa ela sorria se alguém na sua casa recebia para ocultar o desapontamento que lhe deixara na alma ao casamento ela sorria ainda ela sorria ontem eu vi a flor que seduzia a todos no seu brido adolescente e a me falar da sua dor pungente ela sorria triste ela sorria até que a dor que ela já não podia conter de súbito explodiu fremente marcada pelo homem clemente ela sorria triste ela sofria muito ela sofria eu a minha parte literária não é talvez uma parte muito rica lancei agora o segundo livro no mundo das rimas um livro basicamente de trovas mas onde eu coloco acrósticos relativos homenageando aos meus familiares minha esposa meus filhos e o acróstico minha esposa diz no alvorecer de nós o amor lusiou iluminando e alegrando a vida lindo horizonte para nós surgiu zelemos pelo amor minha querida amor bendito o amor que nos uniu esse é o acróstico da Nil da minha esposa minha esposa uma mulher que me atura há 45 anos não é mole não aturar a gente esse tempo todo não é fácil não mas fazer o que ela escolheu assim problema dela então eu quero agradecer aqui ao Joni Faridão vou me deixar você encerrar ainda nós estamos no mês do aniversário do Instituto Benjamim Constant há sete dias do dia 17 de setembro de 2010 o nosso IBC faz 156 anos você não vai guardar só pra você poesia que você fez ao Instituto Benjamim Constant nós queremos ouvi-la é veja bem esse soneto na verdade ele não é um soneto publicado ou seja ele não está porque eu tenho organizado um livro que futuramente eu pretendo lançar onde inclusive estão os sonetos em que eu homenageio pessoas ou instituições etc e está inclusive esse que eu fiz por ocasião do SESC centenário do Instituto Benjamim Constant exatamente pelos 150 anos do Instituto Benjamim Constant e que diz 1854 um sonho torna-se realidade a instrução é a preciosidade que dá aos cegos um novo Muda-se o cenário do teatro os cegos já podem ser instruídos em salas de aulas já são recebidos se abre o Instituto Benjamim Constant com que emoção o evento relembro daquele 17 de setembro que nos abriu o sol da instrução sol de cuja luz não nos partamos e sob a qual felizes festejamos 150 anos de visão você contribuiu significativamente para o livro Instituto Benjamim Constant 150 anos de poesia algumas poesias suas no livro além desses dois livros que você publicou tem essa participação como eu disse significativa no livro foi publicado foi gravado foi publicado também em braile os seus livros foram publicados em braile também foram editados em braile o Ecos da Alma foi transcrito para o braile num número pequeno de exemplares se não me engano 30 exemplares e no mundo das rimas esse foi também transcrito do braile com um número maior de exemplares se não me paga memória sem exemplares esse segundo livro ou seja no mundo das rimas está com os exemplares estão por conta da associação dos ex-alunos do Benjamim Constant e eu não sei se ainda tem exemplares disponíveis ou não mas qualquer verificação pode ser feita com o Ersen em tinta você ainda os tem em tinta os tem com o outro isso bom eu atrapalhei a sua fala mas acho que atrapalhei num sentido positivo para os que vieram não mas até nunca você nunca atrapalha realmente seria imperdoável esse meu lápis seria realmente imperdoável e a gente homenagear o Benjamim Constant ou homenagear o Luiz Braille como na abertura do livro é a que você se refere podia dizer a poesia Luiz Braille poderia dizer legado de saber que nos deixaste o teu tesouro é chave da instrução um genial sistema que criaste impede que a cegueira que encontraste seja o fantasma que era até então bendito és Luiz Braille eternamente rompeste antigas e cruéis barreiras abrindo ao cego do mundo as fronteiras somos nós hoje iguais a toda gente lendo no teu sistema a tua história lemos a luz do gênio sua glória e vencedores seguimos em frente esse é o acróstico do Luiz Braille que abre o livro e que me gratifica muito porque eu sou muito realmente muito grato tanto ao Instituto Benjamin Constant quanto a Luiz Braille e aliás aproveito até Johnny para parabenizar você porque você pessoas como você como nosso saudoso Edson Lemos defensores intransigentes do sistema Braille vocês realmente merecem nosso apreço nossa consideração porque realmente eu não sei inexplicavelmente há um combate ao sistema Braille não sei por quê porque ainda é como sistema de leitura o mais eficiente que o cego tem mas curiosamente Johnny eu vou aproveitar e vou encerrar essa participação com um soneto que as pessoas me pedem sempre quando eu vou em algum lugar declamar alguma coisa as pessoas sempre me pedem para dizer soneto também é inédito também não foi ainda publicado em livro algum chama-se decepção é um soneto que diz chorando lamentava-se Maria não sei como caí tão tolamente ele falava tão bondosamente que eu acreditei no que dizia bem que disseram que eu escutaria promessas lindas que frequentemente servem apenas para iludir a gente e roubam toda a nossa fantasia no entanto eu tomada de emoção voei nas asas da imaginação e fiz o que toda inocente faz ele brincou com o meu sentimento por isso faço hoje um juramento nesse cachorro eu não voto mais em 1996 eu fiz no Benjamim Constant o lançamento do meu livro Ecos da Alma e no ano passado também no Instituto Benjamim Constant fiz o lançamento do meu segundo livro no mundo das rimas lançamentos esses que mostram que a nossa ligação ou seja minha do Instituto Benjamin Constant não acabou nem vai acabar dinos o site o o o ところ o o o o o o Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto